É, já tá virando ciclo vicioso A semana inteira a gente faz amor gostoso Em cima da sua cama É, de um tempo pra cá tá sendo a mesma coisa Eu saio do trabalho e nem mudo de roupa E vou bater na sua porta Nem precisa chamar Já tenho passe livre pra entrar Tá dando vontade só de imaginar Que em poucas horas eu vou te encontrar Saudade da boca que eu já beijei Saudade do corpo que eu já toquei Saudade da gente fazendo um amor bem diferente Saudade da boca que eu já beijei Saudade do corpo que eu já toquei Saudade da gente fazendo um amor bem diferente Nem precisa chamar Já tenho passe livre pra entrar Tá dando vontade só de imaginar Tá dando vontade só de imaginar Que em poucas horas eu vou te encontrar Saudade da boca que eu já beijei Saudade do corpo que eu já toquei Saudade da gente fazendo um amor bem diferente Saudade da gente fazendo um amor bem diferente Saudade da boca que eu já beijei Saudade do corpo que eu já toquei Saudade da gente fazendo um amor bem diferente Tô contando as horas pra fazer tudo novamente Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus 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 Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco São dois corações disputando quem é o mais forte Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Alô meu parceiro, meu dentista Doutor Joel Dentista O cara que cuida do meu sorriso Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Em nome de Fisioderme Clínica de Fisioterapia Estética Alô doutora Atrícia Fisioderme 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 Eu faço um jantar Você quem lava a louça Vai sobra tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuida do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuida do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa cuido eu Mas a parte de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Sem deixar pra mim Eu faço um jantar Você quem lava a louça Vai sobra tempo Pra tirar sua roupa Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuida do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuida do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuida do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa cuido eu professor O que você Não tem desculpa Não tem desculpa Eu tenho desculpa Com uma amiga mulherada Mesmo assim você não larga Você chora só por causa dele Te despreza e você não despreza ele E respeita esse sujeito aí Só para um pouco pra me ouvir Inverte esse amor aí E passa a odiar Esse cara só te fez sofrer E ainda ele faz chorar Inverte esse amor aí E some dessa casa Só deixa um recado em cima da mesa Que hoje ele é a causa Que provoca sua raiva Ele sai e você fica em casa Ele curte e você não faz nada Vai pra farra com uma amiga mulherada Mesmo assim você não larga Você chora só por causa dele Te despreza e você não despreza ele E respeita esse sujeito aí Só para um pouco pra me ouvir Inverte esse amor aí E passa a odiar Esse cara só te fez sofrer E ainda ele faz chorar Inverte esse amor aí E some dessa casa Só deixa um recado em cima da mesa Que hoje ele é a causa Que provoca sua raiva Inverte esse amor aí E passa a odiar Esse cara só te fez sofrer E ainda ele faz chorar Inverte esse amor aí E some dessa casa Só deixa um recado em cima da mesa Que hoje ele é a causa Que provoca sua raiva Se é sucesso a gente toca Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Afinem-se produções e edições É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Vindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo Que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Papo Não tá mais aqui Quem sofria Afinem-se do que não é mais meu E sem contar no medo Do que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não guia o trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Sucesso Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Tô te esperando aqui no bar Marco sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi Pensa que eu não vi você passar Na pop amarela tatuagem eu conheci de longe E Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Você vai com aquele moto-taxista Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marco sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe E Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-taxista Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-taxista Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 O santo desconfia, depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, cê não quer me escutar O golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí, cê lhe fala que te ama Não se ilude, quer me quer, cê lhe fala que te ama, não se ilude, quer me quer O golpe tá aí, pra quem quer, o golpe tá aí, pra quem quer Cê lhe fala que te ama, não se ilude, quer me quer Cê lhe fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se é sucesso, a gente toca! Sigam nas redes sociais, é Derno Lima Oficial! Ele não presta abrir teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia, quando a esmola é muito santo desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, cê não quer me escutar O golpe tá aí, pra quem quer, o golpe tá aí, pra quem quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O golpe tá aí, pra quem quer, o golpe tá aí, pra quem quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Alô, querido Diego Marques, que caneta é essa, meu brother? Ainda lembro da primeira vez Quando eu te vi, eu me encantei Teu beijo bom, um abraço gostoso Olha marcante, um sorriso maroto Você me quer, mas não quer nada sério Mas deixa eu mostrar O quanto eu te quero Deixa eu te amar, neném Deixa eu te amar, neném Vou te fazer feliz Vou te cuidar tão bem Deixa eu te amar, neném Deixa eu te amar, neném Você me ama, eu sei Eu te amo também Deu beijo bom, um abraço gostoso Olha marcante, um sorriso maroto Olha marcante, um sorriso maroto Você me quer, mas não quer nada sério Mas deixa eu mostrar O quanto eu te quero Deixa eu te amar, neném Deixa eu te amar, neném Vou te fazer feliz Vou te cuidar tão bem Deixa eu te amar, neném Deixa eu te amar, neném Você me ama, eu sei Eu te amo também Você me ama, eu sei Eu te amar Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Tá revirando minhas coisas Puxando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Porque você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja Eu tô com a puta E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Quer saber Quer saber Eu tô com uma puta Saudade de você Em nome de EL Shopping Virtual Sigam no Instagram A loja que me veste Ele já viu esse ruxinho No seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sofá de suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor sofá de suado e gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Afine-se produções e edições Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Bati o pé, tô decidido Dessa vez não tem perigo eu voltar atrás Você fez o que fez comigo Mas com esse coração você não brinca mais Tá prometido evitar de tocar no seu nome Dizer não quando bater saudade E não te atender nunca mais Mas olha o que acontece Quando a gente bebe Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai selar o seu colchão Tá prometido evitar de tocar no seu nome Dizer não quando bater saudade e não te atender nunca mais Mas olha o que acontece Quando a gente bebe Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai selar o seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai selar o seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai selar o seu colchão Garrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai selar o seu colchão Me enganou, dizendo que me amava e que não dava valor Ai meu coração que tanto acreditou Está perdido e está sem saída Me enganou, dizendo que me amava e que não dava valor Ai meu coração que tanto acreditou Está perdido e está sem saída Estará a sofrer, perdido na vida sem saber o que fazer Ai eu estou a ponto de enlouquecer Preciso dar um jeito na minha vida Você falou que tanto me amava e eu acreditei Ai meu coração pra você eu entreguei Querendo viver um grande amor Tão lindo e igual Julieta e Romeu Como a princesa e o plebeu Acreditei no que você me falou Me enganou, me enganou Me enganou, dizendo que me amava e que não dava valor Ai meu coração que tanto acreditou Ai meu coração que tanto acreditou Está perdido e está sem saída Estará a sofrer Perdido na vida sem saber o que fazer Ai eu estou a ponto de enlouquecer Preciso dar um jeito na minha vida Você falou que tanto me amava e eu acreditei Ai meu coração pra você eu entreguei Querendo viver um grande amor Tão lindo e igual Julieta e Romeu Como a princesa e o plebeu Acreditei no que você me falou Me enganou, dizendo que me amava e que não dava valor Ai meu coração que tanto acreditou Está perdido e está sem saída Estará a sofrer Perdido na vida sem saber o que fazer Ai eu estou a ponto de enlouquecer Preciso dar um jeito na minha vida Alô Jonas C10 Já C10 Estourado de feira de Santana papá Estourado que é sucesso meu filho Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria ter a morte Eu negaria ter o fim Quando você chega perto Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço tiro sua roupa com os meus olhos Te deixo tonta com os meus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria ter a morte Eu negaria ter o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço tiro sua roupa com os meus olhos Te deixo tonta com os meus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo nós vamos estar sorrindo à toa Meto, marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada na cara de quem desmerece Olha só o menor de de pode Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai É dela limar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar Medo, marcha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada na cara de quem desmerece Olha só o menorge de pós Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai É dela lima E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar É sucesso, a gente toca É só enchendo e derramando Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Com uma adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Então fica combinado assim É coisa minha e nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha e nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volta a acontecer Mas hoje eu tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem, tão bem Eu só te quero bem, tão bem Fico pensando Suas amigas não falando por aí Que você tá louca, só quer rir de mim Eu te observo nas redes sociais De me fazer feliz Você não é capaz Me enganou, me passou seu contatinho Num fim de semana Pra me tirar de tempo Tá se achando a dona do pedaço Marquei pra tomar uma E você não deu espaço Você tá louca, não tô de brincadeira Tá afim de tirar onda Em plena sexta-feira Você tá louca, machucou meu coração Vacilou com o cara errado Vai perder a razão Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Louca por um beijo Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Que eu te pego é de jeito Alô meu parceiro Danilo Estação da Rocha Essa é sucesso, papá Você tá louca, não tô de brincadeira Tá afim de tirar onda Em plena sexta-feira Você tá louca, machucou meu coração Vacilou com o cara errado Vai perder a razão Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Louca por um beijo Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Que eu te pego é de jeito Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Louca por um beijo Você tá louca, louca, louca Louca de desejo Que eu te pego é de jeito